Policiais militares devem levar ainda hoje nove funcionários públicos municipais de Buritama para que eles prestem depoimento na CPI que investiga irregularidades na compra de ônibus em 2017. Como você viu, a Jéssica Tabas está em frente à Câmara da Cidade, ao vivo tem os detalhes para a gente. Jéssica, essa condução coercitiva estava marcada inicialmente para as 9 horas da manhã. Por que ela foi adiada? Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, a decisão do adiamento dessa condução coercitiva aconteceu hoje de manhã. Isso porque a Polícia Militar ainda está averiguando quem irá realizar esse trabalho de condução. Se será uma equipe da Polícia Militar de Arassatuba ou aqui mesmo de Buritama. Portanto, essa condução coercitiva fica aí adiada por duas horas. Para o pessoal de casa entender toda essa história, a Casa Grande em abril deste ano, a Câmara de Vereadores passou a investigar uma denúncia feita por um morador sobre possíveis irregularidades na compra de ônibus, feita pela Prefeitura no fim de 2017. Uma CPI, então, foi aberta para investigar esses fatos, só que os vereadores alegam que encontraram diversas dificuldades, Casa Grande, durante todo esse processo. Primeiro, segundo eles, porque a Prefeitura não enviou os documentos do processo de licitação, que foi solicitado, inclusive, diversas vezes. Um mandado de segurança também foi expedido pela Justiça para que esses documentos fossem apresentados, mas, até agora, isso não aconteceu. E, segundo o próprio pessoal ali da comissão, também disse que, por pelo menos quatro vezes, a CPI pediu comparecimento de nove funcionários públicos municipais para prestar depoimentos. Só que, até agora, esses funcionários não foram encontrados, eles não prestaram nenhum tipo de depoimento, não ajudaram de nenhuma forma nessa investigação. Portanto, aí, teve essa decisão da condução coercitiva que fica obrigado, que esses funcionários, então, precisam. Eles são obrigados a prestar depoimentos. Então, qual que é o papel da Polícia Militar nesse trabalho? A Polícia Militar tem que encontrar esses funcionários e trazê-los até aqui à Câmara de Buritama para ajudar nas investigações. A gente sabe, a gente está acompanhando desde manhã, o pessoal está conversando com o Ministério, está conversando com o pessoal, a promotoria também, mas ninguém foi encontrado até o momento. Então, fica aí, né, esse lenga-lenga, essa história toda para ver o que vai ser feito a partir de agora. Essa CPI, Casa Grande, ela investiga indícios de direcionamento no processo de listação da compra desses ônibus. São quatro ônibus que, atualmente, são usados aí para estudantes e trabalhadores que usam o transporte diariamente para irem para outros municípios, aqui ao redor de Buritama. E a gente sabe também que a data limite aí para a conclusão dessa CPI seria para o dia 5 de julho, mas por conta de todas essas dificuldades encontradas nesse processo, esse processo aí de investigação pode se estender por mais 90 dias. Então, a gente está aqui na cidade ainda, esperando concluir essas duas horas para ver uma posição da polícia, se vai realmente acontecer essa condução ainda hoje, ou amanhã, ou durante essa semana, ou se ela será cancelada. Então, a gente está aqui a postos para tentar esperar uma resposta e trazer para o pessoal de casa, viu? Combinado. Quanto menor a cidade, maior a dificuldade para esse tipo de investigação, maior a dificuldade para conseguir dar andamento a esse tipo de processo. Todo mundo meio que conhece todo mundo, então fica aí nesse jogo de empurra em todo esse embrole. Independentemente se tem ou não irregularidade, mas se existe um indício, tem que ser investigado. Se tiver, depois tem a punição. Se não tiver, tem o esclarecimento. Isso que é importante e por isso que a gente está acompanhando. Obrigado, Jéssica, pela participação aqui no SBT Interior.